Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora viva em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Esqueço que você já me pertenceu Que já foi você Meu querido amor Aquela velha amizade nossa já morreu E agora Quem não quer você sou eu Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora viva em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Eu agora sou feliz Eu agora sou feliz Eu agora viva em paz Me abandona por favor Porque eu tenho um novo amor E eu não lhe quero mais Ê, baiana Ê, baiana Baianinha Ê, baiana 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.